O dia 19 de outubro está na memória de muitos moçambicanos, pois foi neste dia que morreu o primeiro presidente de Moçambique Independente, o saudoso presidente Samora Moisés Machel, em Buzina, quando regressava de uma missão de paz na Zâmbia. E muitas crianças da cidade de Maputo mostraram que sabem exatamente o que aconteceu no dia 19 de outubro de 1986. O dia 19 de outubro foi o dia em que morreu o nosso primeiro presidente, Samora Moisés Machel. Foi o dia em que morreu o Samora Moisés Machel. Sabe o que aconteceu no dia 19 de outubro de 1986? Sim, sim. Aconteceu que foi o dia em que morreu o primeiro presidente de Moçambique e morreu em Buzina. Sinoda, sabe o que aconteceu no dia 19 de outubro de 1986? Sim, foi o dia em que Samora Moisés Machel morreu no acidente de aéreo em Buzina. Ele ia a um acordo de paz na Zâmbia. Morreu, voltava de um acordo de paz na Zâmbia. Foi o dia em que morreu o primeiro presidente da república, Samora Moisés Machel, no acidente aéreo em Buzina, na África do Sul, a voltar da Corte de Paz na Zâmbia. E também morreram mais 34 pessoas.